Aquele cara gosta de andar na marca Você já sabe de tudo que aconteceu Tudo que esse cara tem Foi o viado que deu E aquele relógio Presente do viado E aquele sapato Foi o presente do viado E o quartão de ouro Presente do viado E o boné de barco Presente do viado O que ele usa, nada disso Foi comprado Tudo que esse cara tem Foi o presente do viado Presente do viado, é Fazer o que, né? Música nova Ainda chega nem com força Cadu Música nova Obrigado.